Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A Palavra Divina introduz cada um de nós no diálogo com o Senhor. O Deus que fala ensina-nos como podemos falar com Ele. Espontaneamente o pensamento detém-se no livro dos Salmos, onde Ele nos oferece as palavras com que podemos nos dirigir a Ele, levar a nossa vida para o colóquio com Ele. Interessante e interpelante é acolher a cada dia a força amorosa da Palavra de Deus. Aprendendo a colocar a Palavra de Deus sempre em primeiro lugar. Meta destes 50 anos do mês da Bíblia, na igreja no Brasil. Lembrados que ela é o grande instrumento de Deus para falar conosco diariamente. Aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus, Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Amado irmão, amada irmã, Chama-nos a atenção, Jesus dirigisse ao homem da mão seca. Levanta-te, fica aqui no meio. O homem se levantou obedientemente, por amor, e ficou de pé. Disse-lhes Jesus, Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no dia de sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Disse ao homem, Disse ao homem diante do silêncio deles, Estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Quando o coração humano endurece e o bem maior não é a razão de seu sentir, Temos a revolta como sentimento. Oportuno é o comentário sobre o Salmo 118 de Santo Ambrósio para modular o coração humano com o amor de Deus. Santo Ambrósio começa lembrando o Salmo, Sou jovem e desprezado, mas não esqueço os vossos mandamentos. Salmo 118 Com magnificência participo dos bens celestiais, Sou recebido com honras à mesa celeste, Que dispensa a água das chuvas, os produtos da terra e os frutos das árvores. Para abrandar minha sede não preciso procurar rios ou fontes. Cristo é o meu alimento, Cristo é a minha bebida, A carne de um Deus me sustenta e o sangue de um Deus me desaltera. Para saciar-me não espero as colhetas anuais. Cada dia Cristo se dá a mim como alimento. Não tenho motivos para temer que alguma tempestade do céu Ou a esterilidade da terra me prejudiquem, Contanto que eu persista em amorosa e filial devoção. Não desejo sobre mim uma chuva de codornizes, antes tão esperada, Nem mesmo a do maná preferido a todo e qualquer alimento. Nossos pais o comeram, mas continuaram com fome. Meu alimento é de tal natureza que, se alguém o comer, não terá mais fome. Não é manjar que nutre o corpo, mas alimento que fortifica o coração do homem. Deixemos-nos, por graça de Deus, nos fortalecer o coração pela força do amor. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, A magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.